O torcedor é uma espécie como outra qualquer da natureza. Se as condições são favoráveis e seu time faz muitas presas, a população cresce. É natural, mas a lei da selva é cruel. Na hora da escassez, os mais fracos não resistem. Os que se escondem atrás dos outros, os que só se alimentam de títulos, vão debandando um a um. E quem sobra? Os mais fortes. Os que não desistem de buscar novas presas, ainda que elas sejam maiores. Os que não se deixam abater por uma, duas, várias derrotas. É verdade, não somos muitos. Mas fomos selecionados pela natureza. Milhares, capazes de calar milhões. E pensando bem, quem disse que queremos ser um time de muitos? As maiores façanhas da vida não são para todo mundo. Escalar o Everest, conquistar o Polo Sul, pisar na Lua. Somos seletos, entre uma massa que vai ao estádio para brigar e os poucos que vão para torcer, preferimos torcer. Entre uma maioria que entra no futebol para ganhar dinheiro e uma minoria que está ali pela paixão, Somos a minoria, porque injustiças à parte, as melhores coisas da vida são para poucos. Ter seu próprio estádio é para poucos. Fazer o gol mais rápido do Brasil é para poucos. Ser o primeiro Teca campeão do mundo é para poucos. América, um time para poucos.